E a gente muda de assunto agora. Você costuma prestar atenção em quanto paga de impostos na hora de comprar um produto? Olha, os percentuais são altos, viu? Em Presidente Prudente, os valores arrecadados neste ano até agora já superam os do ano passado. A arrecadação municipal apontada em Presidente Prudente pelo impostômetro ultrapassou os 215 milhões de reais e continua subindo. Há poucos dias para terminar 2018, esse montante já superou o acumulado de 2017, de pouco mais de 212 milhões. O motivo, segundo especialistas, é a alta do consumo e a variação de algumas taxas. Qualquer produto que você compra, ele tem uma variação dos impostos que vai desde 27% até 50% ou até 90% tem produtos que você paga até 90%. Por exemplo, não houve uma variação muito grande porque o governo já não tinha mais condição de suspender isso. Mas mesmo assim tem alguns produtos que ele elevou. Mas se você levar em consideração, nós permanecemos com os mesmos valores, mas arrecadamos mais, portanto estamos consumindo mais. Mas pelas ruas, será que as pessoas estão atentas ao que pagam de impostos? A gente paga muito de imposto, né? Infelizmente. Então eu comprei uma blusa de 70 reais, eu olhei na nota, 22 era de imposto. Então é bastante coisa. Eu sei que é bastante, mas a gente não costuma olhar por esse lado aí não. Do que você comprou hoje, por exemplo, nem tem noção de quanto pagou de imposto? Não tenho, não. A arrecadação aumentou, mas olha só, o tempo médio de trabalho também, viu? Segundo a estimativa do próprio impostômetro, em 2010, por exemplo, o brasileiro trabalhava 148 dias só para pagar impostos. No ano passado, subiu para 153, ou seja, quase uma semana a mais de trabalho. Ainda segundo o contador, o cenário é uma amostra de projeção para 2019. E mesmo que o consumo tenha subido, é importante ter cautela. Pé no freio nesse momento é importante, porque para o ano que vem nós temos uma mudança de governo. É motivador, porque qualquer mudança é motivadora, mas o interessante é que você segure um pouquinho também, porque principalmente agora, que quando chega final e começo de ano, nós temos uma série de coisas novas para pagar. Mas a arrecadação do governo, ela é sempre interessante. Não se assuste se você tem que contribuir. O que você tem que exigir é que isso retorne para você. E levando em consideração a arrecadação do Estado de São Paulo, que representa 37% do total no país, só o que as pessoas querem é que esse dinheiro seja bem empregado em serviços essenciais à sociedade. Se revertesse mais, igual eu falo, educação, segurança, saúde, seria certo, né? Se não, que pagasse um pouco menos, né? Se não tivesse fila nos hospitais, tivesse consulta no homem para todo mundo, aí ia valer a pena pagar imposto. Sim, mas não, não.